De contável, Persephone. Ah, legal! Obrigado! Não é tão ruim que você continue de voltar assim, não é? Pelo menos para mim, não é? Estou acostumado. Mas não acho que eu serei muito bem-vindo se não para você, Hypnos. Entrega peixes para o cozinheiro, olha lá. Killes, eu fui para fazer irmãs lá. Nós realmente não conseguimos. Makes disse que eles não são permitidos na casa. Não é que eu estou compreendendo, mas... O que é isso? Eles não conseguem o direito, lad. Nem expressaram nenhum desejo de existir aqui com o resto de nós. O seu pai os ofereceu a fadas específicas... Que são fadas sensatas. Eles não são tão sensíveis como Negara, na minha experiência. Opa! Você chegou cedo agora, hein? O nome Korei não significa algo para você, por alguma chance? O que? Onde você... Ah... A Cão de Cão de Cão de Cão de Cão de Cão. Não se repetiria o nome novo. Não aqui, nem em qualquer lugar. Você me ouve, garoto? Não só isso. O que chamou aquele nome, despeisou mais do que eu. Hum... Então, vamos ver... A filha Demeter foi desaparecida. Ela se tornou aqui. Eu... Acabou. Mãe deixou. Demeter, e... todos os outros em Olympus, aparentemente, não tem ideia. Isso é certo. Conta-me o que aconteceu. Eu vou te dizer nada. Continua medindo em coisas que você não pode entender, e você vai encarar a morte de Olympus em todos os que você quer. O que temos aqui? Câmeras podem conter urnas com 10 moedinhas. Pera, eu estou com 18 chaves. Acho que dá para comprar as chaves aqui. Pera aí. Aí, 20 chaves. Diga, Orpheus. Eu nunca te digo que eu, uma vez, uma vez, um monte-deleiro de bone-híver dentro dos magma de Asphodel, sem o que sobrar um sujeito. Meu! Isso é maravilhoso ouvir, meu amigo. Outro em uma litana de tais heróis, mais nobles que os heróis de nosso verso, e até o grande Achilles lá. Estou feliz de você pensar, amigo. Essas histórias das minhas valorosas parecem te assustar, então eu vou continuar reportando quando eu arrumar mais. É só contar tudo o que você já fez, mano. O pai ela amou, não é? Mãe, eu quero dizer. A fé como essa. Ele é só um sujeito para manter a ideia dela, não é? Mas o que ela viu em ele, eu não sei. O pai seu pai foi diferente com Persephone, de algum modo. Ele sempre foi como você conhece ele, ainda. Sua luz, isso influenciou mesmo ele, eu acho. E ele sabe que ele estava melhor com ela do que sem. Ae chefe, tem um peixão aqui, hein? O que eu ganhei? Mesmo que eu ganhei? Agora dá para liberar um negócio aqui Ih, é 30? Ah, redefinir talentos Ah, não, não, não Não, reflexo Ah, pera que eu gosto do Stanley que está agora, hein Bem, pai, você chegou de um caminho muito longo, deixa eu te dizer Eu acho que a maioria das inteligentes que eu comprei, você sabe até agora E então, se eu estou fresco de dicas para você, acho que há apenas uma coisa para fazer Mano, eu acho que eu vou fazer mais uma, porque eu estou achando que vai ser a última Eu não sei porquê, mas eu estou achando que vai ser a última E eu vou de... 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 Vamos tentar de escudo de novo, a última de escudo não deu, bom? Vamos tentar o Capitão América de novo Não tem chance Eu estou achando que vai ser a última, velho, não tem... mano, não tem mais diálogo, velho Os caras estão enrolando desnecessário já Não tem mais o que ficar conversando com a... com a cidadã lá, velho Minha sensação é certeza que eu vou ser chato se eu continuar tentando continuar com você assim e tudo isso escuro lá lá Ahn... chance de crítico no ataque Bom... eu vou deixar isso aqui Pode ser aqui que eu dou mais ataques com o ataque normal Eu não posso apressar o Capitão América de novo Não pode arremessar o Capitão América de novo Eu não posso adesivar esse duplo Ah, vida extra Vamos, lutemos Fechou Poseidon Vamos lá, Poseidon Salve, salve, tio Ah, mano, nem me fala disso aí, velho Mentira, mentira Mentiroso na cara dura, velho Ah, ataque especial Ah, vou pegar ajuda de Poseidon De novo Poseidon, mentiroso, velho Príncipe Z, vindo do Dragon Ball Você pode dizer isso, eu acho Aparentemente não se lembra Mas o Theseus, ele não me importa um pouco, deixa eu te dizer Ah, todo mundo desse, não tem como não Vou pegar a moeda Tem uma melhoria, vamos ver se é boa Next Capitão América Foda-se Pim, 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 pum, pim, pim Segura, escuta aí, cara Segura, escuta aí, cara Ah, depois de bloquear o inimigo Ganhei 20% de dano e velocidade de movimento Tá, põe esse aqui É o melhor de bater duas vezes É, agora a gente tem duas chances de dar crítico, né? Tem um portal do caos ali Tem um portal do caos ali Espero que tenha uma benção para aumentar o dano do ataque normal Espero que tenha uma benção para aumentar o dano do ataque normal Não, 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 não Ah, filho de Hades Eu acredito que eu tenho deduzido algo que eu trouxe para que você reconheça E sua mãe deve ter sido uma pessoa que se chamou Persephone E eu tenho ficado com ele E eu tenho que pegar alguma coisa para compensar O ataque dele Você vai ver que ela tem uma benção do caos Você deve saber que eu já tinha encontrado ela Tipo, condenação Frio, crítico Então eu estou visitando o tempo que eu posso Não é diferente das nossas visitas aqui Só que, em algum momento, é mais difícil de chegar onde ela está Eu entendo Talvez é bom saber que você tem que estar em contato E eu acredito que sua visita sucessiva Vai ser o suficiente Não é diferente das nossas visitas aqui Hummm Tem que aumentar o ataque especial só, né? Pode ser, vai Zeus Afrodite Afrodite Eu posso pegar, talvez, o banco de fraqueza do ataque especial Mas eu vou no Zeus Porque as bênçãos de Raider também, quando acumula bastante, é... Muito boa Vamos lá, Steve Temos oho Oh Sim Espere ogra-lhe O que vocês têm feito para mim? Hummm Oh Ah 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 Oh 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 O que é bom de você fazer atentos e reciprocidade? Põe o Floreio do Trovão, um ataque especial Uma de chave que eu preciso ainda de 8 Para de fugir, maguinho Eu tenho essa porta aqui, mais um negócio que eu não estou usando Vamos lá A cursa do caos foi inspirada Aumentado no ataque, pode ser, porque está chegando no boss mesmo Minha senhora Aphrodite, se não fosse uma apontada, eu tenho certeza que meus dias ou noites seriam muito estranhos O que é que ele faz a noite pensando na Aphrodite? Por que, dearest, é uma delícia tão maravilhosa para mim? Eu o amo e eu estaria mentindo se eu disser que não deveria ter O Solenotinus chegou a você, não foi? Para a senhora Oh, isso não é muito difícil, dearest Não faça nenhum movimento com ela Aham 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 Infelite fraqueza Resiste parcialmente ao dano Não, pega aqui, ó Tiro largo, porém curto que infelite fraqueza Se até Aphrodite não se importa com a coisa ser pequena, mas ser larga Fica aí essa crítica para a sociedade, né, velho Aí, ó A Aphrodite diz que o importante é ser curto e grosso A benção dela Top 10, falas difíceis de fazer A filha da mãe A filha da mãe A filha da mãe Oh, o que? O que? A filha da mãe O que é isso? O Espírito está aqui. Eu vou dar uma olhada para o mirar. Eu não preciso disso aqui porque minha vida está quase full. Ai, que fome! O Itzaran aqui é jantar. Agora estamos chegando em algum lugar. Apenas o que eu queria. Apenas o que eu queria. Vida extra Estou forte agora Abenço por um Mais um extra Eu nem fui ler que tem baú ali Mas já foi Eu posso te Vamos fazer isso Por favor Esse aqui está nosso Eu vou matar ele não Isso não vai entrar no meio. Aqui é algo que eu vou mostrar. Eu peguei o negócio duas vezes. Ou é porque a gente ganha um mesmo se a gente perder e depois ganhar um se a gente ganhar dele? Hum... O Thanatos vai lá no Hades e dá essa skill de 99999 de dano. Caio mó bonde aqui em. Hum... Fuuu... Delicioso! Ahn... Aumentar o dano do ataque aqui agora é o ataque normal. Afrodite, Artemis... Vamos no Artemis, tenta pegar a marca do caçador. Body of Death, huh? Eu não posso ver como rápido eu posso lutar vocês todos. Morra, morra! Peço perdão aí, Caronte, para pegar seu barco emprestado. Fogo de assistência... Qualquer da que você receba deixa de ser crítico. Cara, se bem que esse aqui é muito bom, fogo de assistência. Porque a gente acerta o ataque toda hora, então vai dar uma flash toda hora, 14 de dano. Certo? Vamos ver. É isso aí, nossa parceiro! Assim, a flash é meio visga, mas... Hopp! Show de luzes! Flash do boss deve ser quebrado? Tomara! Tomara muito! Quero mais um quadro de sofra mesmo! Desgraçado, não deixa eu sair, velho! Aqui um jovem adulto já! Aí a gente pega aqui agora... Vou arranque da maré para empurrar os caras... Se ele não precisa... Não, Hardrop! Como podemos nunca falar? Não, Hardrop! Como podemos nunca falar? Você pode sair de dentro da lava ou, Edgar, é tão difícil? Receba flechas de RTMs, todo mundo! Sai da lava! Você está morta, amiguinha! Apenas você reconstituirá de novo. Até nada, essa aqui vai ser a última hora, tenho certeza. Chegar lá e falar, vou te carregar até lá comigo e foda-se. Do jeito que o Atos fez para trazer ela para cá. Aqui está foda essa Persephone aí. Nunca vi, caralho! Opa! Moedinha! Melhoria, vamos ver o que a gente pega ali. Boa! Melhor lugar! Quem não queria passar as férias aqui em Elision? Melhor de todos! Todo lugar divertido, meu! Trazer toda a família aqui! Nossa, velho! Diversão pura, velho! E aí? Ahn... Depois que você usar seus ataques especiais, os seus próximos dois ataques causam o inteiro por cento de dano. Tá... Eu acho que é uma combinação boa, mais o da extra aqui. Nossa vida está bem alta nessa run, velho! Tudo pronto para morrer bonito, velho! Tem um filme chamado Elision, não tem? Se não me engano. Não sei se tem a ver, acho que eu não assisti. Mas não sei se tem a ver com mitologia grega. Não sei se tem a ver, vamos provar. Mais vida extra. Vamos ver se tem a ver aqui. Vamos na vida extra. Elision Não... Eu achei que era Elision de Elisio. O Sobretor de ágile grega, não. É nacional essa porra? Não tive suficiente ainda. Estou tomando dano da armadilha de besta. Isso é bom. Zeus e Poseidon, vamos lá. Eu vou no... Zeus. Então vamos pegar esse aqui do julgamento nebuloso. O que eu tenho? A palavra de um pequeno filho. Nunca se torne a sua mão contra o mar. E enquanto você está nisso, nunca se torne ao lado contra o seu pai mais alto. Mas eu não estou no mar, Poseidon. Você está muito louco. Não tive muita escolha. É flecha pra caralho, D'Artemis. Sim... Sim... Eu estou perdendo muita vida pra onda do Poseidon. Agora, vamos fazer um exemplo ruim para a família e seu filho, nós somos melhores do que tudo isso, além disso, eles têm muitos exemplos ruins, como é que é o que é que é? Eu odeio esse cara do escudo Parece que só tem ele para ser mandado aqui Eu não posso acertar o meu dedo Aqui nós vamos Sem Karonte, vamos dividir essa de novo Vamos por 300 vidas Tudo para morrer bonito Cara do escudo, você é muito chato Já te disseram isso? Eu só quero sair deste lugar A morte do God of War foi o espancamento do Poseidon Eu até fui rever, o que é isso? O cara mandou a redação do Enem aqui Eu conheci tantos homens e pacientes, mas ninguém aqui Ao invés, são os guerreiros, os reis, os lãs, os lãs, os grandes homens O standard para a grandeza é muito baixo Aconteceu Por que você perderia uma vinheta proposta em mim? Então, foi até rever as lutas do God of War 3 que eu não joguei, né? Mas é muito tempo que eu tinha visto Quando você comeu da primeira vez da do Poseidon Que eu não lembrava como era dele É bonito mesmo A da era também engraçada, né? Aquele cara só chega e dá um tapão na cara Não está no mood de conversa agora, estranho Obrigado, senhor Obrigado, querido senhor Vamos no carote Artemis Você sabe, uma coisa que eu diria para o Charon ali Ele não fala muito E, desde que eu estou com você, eu deixo você ter isso Eu sei que os efeitos de criticos causam ainda mais dano Causa ainda mais dano contra a armadura A marca do caçador é maravilhosa Vou com a marca E aqui E aqui E vamos agora para o boss mais legal de todos Você Você pode se torcer contra o campeão do Elysium e seu amigo mais confiante? O que é o que foi a sua vida? É difícil O que é isso? O que é o amor de Elysium? O que é o espírito de Elysium? O que é que é que está abandonado? Com raça o que é que é virtual Eu vou preso Eu vou preso Eu vou preso E aí Eu vou preso Eu vou preso O Dionido de novo Nossa Teseu, solado demais hein Você nem sabe o que aconteceu Você só morreu Você não sabe nem o que aconteceu Passou um trem em cima da Teseu Eu pensei que eu iria ver você bem rápido Eu acho que eu teria que ver você bem rápido Exatamente Esse aqui não, não vou gastar aqui nada Vamos ver a logic do Cerberus Como é que está Ah, hoje eu estava com um bolo No forno aqui em casa Eu falei, ah, mas não vou ter que esperar o bolo ficar no forno E eu estou com o vídeo renderizando e posso jogar na pesada Vou começar a construir a taverna lá no Valheim Aí eu comecei a fazer um projeto lá Por enquanto só tenho a base Ah, dá para comprar uma benção aqui já Não tem porque eu tenho uma benção, mas quero que a outra Você é do mesmo Deus Meio confuso, hein? Eu vou de Afrodite O que eu quero saber sobre essa família, querido? É que cada um de nós, nós temos nossos pequenos Mesmo que sempre ficamos juntos E o amor de um outro persevera Oh, o que nós temos aqui, pequeno Hades? Parece para mim que você tem companhia E o que eu quero saber com vocês Os dois de vocês só Os meus olhos estão vendo Os meus olhos estão mais fortes do que o caos de guerra Poseidon, empata foda Na verdade, ele veio deixar a Afrodite molhada Se é que você me entende Se é que você me entende Mesmo que você está capaz de articular isso melhor De qualquer forma, querido, o que eu estava falando? Doce Nectar É... 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 Não, vou pegar esse aqui Esse aqui não é muito útil agora, velho Porque já está muito tarde para pegar esse aí Até pegaria um aqui, mas só para um não compensa Melhor melhorar... Um bônus de fraqueza Maldito rato! Morra rato! Ah, não me parecem assim Com certeza Não, não me parecem assim Não tem jeito Deve fazer qualquer coisa Ok, ok, ok Ok, ok Eu me joguei na série achando que eu estava com um negócio liberado igual da Atena Que eu peguei na auto-run É foda, você fica mal acostumado Fila é muito bom Vai brilhar Eu não sei Eu não me tirei Eu tô fechado Eu não tô me tirei Eu não estou me tirei Eu não estou me tirei Eu não vou te fazer Eu não tekeri Eu não estou me tele fazem Eu não tenho Eu estou me tivesse Rato pra caralho Tome na cara A vitalidade Eu provavelmente não ia ter dinheiro pra fazer outra coisa, então já vou pegar essa cur aqui Tem uma base do Poseidon aqui Espero que ele esteja aqui Sem uso Por enquanto eu estou tranquilo aqui de vida Mas dá pra chegar lá De buenas no Hades Show Show Ahn Hum Hum Tá, põe esse aqui da ruptura Que vai mais DPS no inimigo Partiu Vocês entendem que tu não dava pra comprar nada ali, então Tá ai Cerberus É o boss mais difícil do jogo Eu posso ir Eu posso ir Você ainda não entende Boa Eu fiz praticamente tudo dentro do meu poder Para evitar isso Tudo Tudo Por nada Os Fãs não foram capazes de me assustar dentro da terra Eles me assustam Talvez eles pensem que você está errado E que você é um obstinante, desculpa, desculpa, desculpa Para um homem Para um homem Não entende que eu estou tentando resolver os problemas que você causou Desde que você é tão incapaz de fazer isso mesmo Opa 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 Oh 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 Ganhei o passe Ganhei o passe Ganhei o passe, galera Ganhei o passe, galera Obrigado, papai Você está olhando para o horizonte aí, papai? Ai, papai, obrigado Adeus Senão você ia ser solado, né? Lixo Agora é o final Agora é o final Agora é o final Agora é o final Ele não quis lutar Não quis lutar e é o final Não tem como não, velho Arregou para a luta e deu a final Tem alguém junto Eu estou desmaiado lá Deixou passar, mano Não, não, é o caminhão da pamonha A filha das malas, vai para cá, gente É o final Vambora Vambora Ó Ó Ó É agora É agora Ah, eu tenho que ajudar a fazer mala ainda, mano Imagino Mas, pera Como você vai voltar? Eu... Não tinha pensado tão longe Só assim que acontece Eu conheço alguém que pode nos dar uma corrida Caron? Caron? Caron, melhor personagem do anime, velho Cê é louco Maluco brabo Brabo demais Esse cara aí, velho Caron, melhor personagem do anime, velho Podia ter feito isso antes, né? O pau no cu do caralho Ah Eu ainda estou vivo Mas como? Você está no rio Sticks Não está mais no reino mortal Entretamente Eu não acredito que isso está acontecendo Nem eu Nem eu Eu sei O meu coração está no rio Não tem nada como uma jornada de rio Para nos lembrar que não há volta Seriamente Mas, mesmo após tudo isso É como que nós apenas nos conhecemos Eu tenho tantas perguntas para você ainda Nós vamos ter muito tempo para eles, eu acho Para agora O melhor é que nos mantemos quietos O Zagrel O Zagrel pediu várias vezes para ele, Meg Ele levar ele até ela Mas ele não levava o corno, né, velho Foda Cê é louco Então é rápido, hein, velho Vai devagar aí, Caron Senão a gente vai cair, velho Ô motorista Pode correr A quinta série Não tem medo de morrer Uh, uh Cadê o Orfeu? Eu nem vi, velho Música top, velho Ó Mala, acabamos, velho É a musa que está cantando, velho Foda, velho Top, mano É o Orfeu e a musa agora O Orfeu finalmente mandou a braba Caramba Eu quero curtir a música, não vou falar agora não, velho Mas, eu vou falar agora não, vai Mas, eu a pesquisar Eu vou falar agora não, velho Hora O Zagrel Ela é a corda Ela é a banda Usa Ou E a시는 O Orfeu É a música top, hein Vida A voz Programação de engine adicional, se ela programar engine deve ser um treco do cacete, vai todo mundo tomar no cu, Elisio, Elisio é uma merda, Elisio é uma merda, lixo, sai daí seus lixos do Elisio, ninguém gosta de vocês, se fuder esse Elisio aí, mano. A voz do Orfeu é top, sem zoeira, a da Musa estava muito bom, mas do Orfeu também, hein? Caralho, a dublagem é maravilhosa, não tem nem o que falar, a dublagem é muito boa. Colaboradores da comunidade, ó, moderadores do Discord que apareceram nos créditos, velho, brabo. Vamos ver os mods brasileiros, polonês, português e brasileiros, Alexandre, Lucas, Matheus, Lucas e Matheus Borges. Parabéns aos envolvidos, parabéns, parabéns. Muito bom. O cara, é o nome do cara, velho, Mickey Sportes Sellout Gomes de Orquí. Ela dá esses meios especiais, vamos lá. Eita, eles estão todos amigos, vamos embora. Esse cara tem amigo, hein? Olha, Sladjana Sobajin, caralho, olha o nome, velho. A cachoeira aí vai, 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 vai. Caralho, caralho, a gente ia morrer ali, velho. Chegamos, hein? Vou até pegar o controle de novo aqui que a gente chegou. Aqui é o começo da dungeon. Valeu, hein, caralho, serve muito gente boa. É, eu também não sei. Caralho, botou o pau na mesa, velho. Botou o pau na mesa e fala, abre aí que eu estou entrando, velho. Oh! Ah, você nem fala nada que você não me ajudou em nada, é só no final. Eu só senti fora do cachorroso. E aí, eu só senti fora do cachorroso, não é só você? Eu estou desculpado. Eu sei que eu estou desculpado. Hades. Você parece cansado. Mas eu não sou a única que você deveria estar desculpando. Eu sei. Eu sei por quê. Por que você voltou? Se Olympus, se a sua mãe descobriu o que aconteceu, Não é mesmo o Zeus, não é mesmo ele que pode parar o que vai transpir aqui. Oh, eu não pensei duas vezes sobre como podemos arrumar isso. Mas eu vou precisar de você e Zagreus cooperar comigo sobre uma solução. Ou, se você gostaria, eu poderia só voltar do jeito que eu vim. Uma solução. Por favor, não. Mano, vê na altura do Aids, vê no tamanho da Persephone, só consigo lembrar daquele gif do pica-pau do trem entrando no túnel. Porque, meu amigo, olha o tamanho do cara, velho. Eu não sabia o que você perguntaria de mim. Então, primeiro, fala com seu filho. Zagreus, você já conheceu Persephone, a quina. Eu espero que você tenha de fato de ver com ela em todos os momentos. Wow, pai, você me chamou de nome. O que é essa sensação estranha que eu sinto? Talvez é essa de fato de ver com a qual você fala. Oh, pariu! Perdoa-me, dois de vocês. Não me faça desagradar isso, Aids. Parque honestamente com ele. Sobre você, não sobre mim. Sim, eu... Zagreus. Eu sei que há momentos em que eu deixei meu medo de afetar em você. Eu mostrei muito paciência. Perdoe seus julgamentos, muitas vezes, quando minha própria foi afetada. Então, eu me desagradaria para você, meu filho. Eu não tenho desculpas. E eu não me pedi desagradaria. O que é a parte que você me mentiu sobre a mãe? Você me desagradaria por isso? Você me desagradaria? Você me desagradaria por mim? Você me desagradaria por mim? Eu me desagradaria por você. E eu resentei você por isso. Mas eu sempre pensei que você era honesto. A sua mãe não vinha aqui com certeza quando nós nos conhecemos. Quando ela saiu, acreditando que você ainda nasceu, a decisão foi final. Eu acreditava que ela estava melhor sem a todos nós, Olympus incluindo. Deceivando os dois de vocês. A torna contra meu ser. Mas precisava ser feito. Você não precisou ventar todo esse interno ao meu todo durante a minha vida. Mas eu acho que eu entendo. Eu só queria que eu pudesse entender mais tarde. Então, o que agora? Eu tenho se acostumbrado ao seu domínio, acho que eu realmente vou perder isso. Então... O seu rancamento revelou muitas falhas em nossa segurança. Os tipos que nunca nos reportam. A nossa reputação se torna no escape de aqui. Que você continua até Марian? Não não, não não... Não não, não, não não. Só isso. Não não, 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 não. Acabou. Acabou, Hades, acabou Boa pergunta Boa pergunta Então, vamos começar? É aquela legisla muito rápida Menua dizia o tamanho do cérebro O que é possível naquele rio do cérebro de mortos? E, mesmo após todo esse tempo O Olympus nunca descobriu o que transpirou lá No universo Após todo esse tempo, foram apenas alguns dias Mas foi bom Eu ganhei até um quarto novo Fez A rainha retornou Tá ok Admirar Awww Olha meus aposentos de novo Eu peguei o quarto do Hades? Acho que estou no quarto dele na verdade Não no meu É só falar com o pessoal aqui para a gente finalizar A rainha está voltada Você fez isso, cara Você tem que ter muitas coisas para fazer Ou apontar E eu não entendo que os seus atentos de escape Eles são aprovados oficialmente, não é assim? É verdade, senhor Especialmente por agora, pelo menos Eu vou continuar a lutar até a surpresa Me ajuda a ventar um pouco E, como o Kipno diz, faz o Underworld um melhor lugar Mas, indiretamente, eu acho Bem, então eu espero trabalhar com você em uma forma mais formal E é a minha esperança Que você, sua mãe E seu pai, aprendam a ficar melhor com os outros Agora Quem mata os sonhos da rainha agora? O que? Ele mesmo falou lá Que ele não vai facilitar Então, entre nós Tudo que você está tentando sair daqui De novo e de novo Você está autorizado para manter isso O que é isso? Eu acho que eu tenho muito bem Decento de escapar de um lugar Que é conhecido por ser inescapable É isso que eu mantenho em contato com o outro lado da família E eu trabalho com você de vez em vez em vez em vez Eu tenho que dizer Eu nunca pensava que eu ia ouvir você falar De olhar para o trabalho Você se sente bem? Você se sente bem? Spendendo muito tempo na surpresa, talvez? Eu me sinto bem Eu nunca pensava que eu era muito bom Mas se o meu objetivo É ser um mestre de esforços frustrados do pai Para fazer tudo bem Eu acho que eu estou bem Com isso Bem, então Eu espero trabalhar com você Em uma capacidade mais oficial Mesmo se ainda não precisamos Deixar isso tudo em torno Por causa de aparências Vejo você lá Opa, primeiro aqui Toma Ah, mãe Opa, sempre era o costume Na casa do pai Deberia de nectur Para aqueles que se importam Eu acho que poderia ser algo No Olympus Olha Eu queria que você tenha Tome Eu estou muito feliz Que eu encontrei você Oh, Zagreus Você é tão feliz Muito bem O pai O pai nunca permitiu Nectur Então eu praticamente esqueci Deixar Mas Um momento Eu tenho algo para você também Flor de romã Ok Como foi para você agora, mãe? Reaclimentando tudo isso Você disse antes que era uma luta Deve ser muito estranho Estar em escuro Estar em escuridão Toda a tempo Você sabe, acho que está tudo bem agora Eu acho que você está em escuro 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 Agora isso é um mudante Mundo de mudança E enquanto o estresse Pode ser um pouco difícil Deixar Eu gosto muito Eu gosto muito É muito bom Eu tenho que dizer Eu tenho que admitir Eu estava um pouco preocupado Você estaria desesperado Para voltar ao seu casa Ainda agora Esse lugar pode ser um pouco Eu tenho certeza que pode E eu me esquecer Eu gosto de minha pequena Não importa o quanto você corre, isso não faz seus problemas ir embora. Você me ensinou isso, sabe? A monstrosa e monstrosa de Hades, talvez, estaria perdida com emoções puras pelas circunstâncias. Ele era só capaz disso. Como você pode, senhor. Olá, pai. Então, eu só posso ir lá fora novamente, quando eu quiser. Não precisa ficar com nenhum horário rígido. A sua impredibilidade é um dos seus assuntos. A nossa defesa deve sempre estar em guarda. Então, sim, vá sobre o seu negócio como o melhor para ver fit. Os Olympians vão continuar me ajudando, pensando que eu estou tentando sair de você deles. Eu não posso manter isso com eles sempre, sabe? Eu acho. A sua mãe, a Queen, está trabalhando nisso. Ainda mais que o Hermes vem aqui direto. É só ele falar assim, então. Cheguei lá, é pegadinha canal boom. É, a música era incrível, realmente. Eu vou procurar essa música no Spotify depois. Ai, que maldito. Ainda bem que gravaram a música. Exato. Eu acho que isso é certo. Mas, antes de você perguntar, eu não estou fazendo isso para ele. Eu não pensei que você teria em você, para deixar esse lugar por bem. Eu não pensei que você teria a responsabilidade por qualquer coisa. De qualquer forma, nós temos que matar os outros mais oficialmente, acho que. Nós vamos fazer isso oficialmente, tudo bem. Para a Sephony, a Queen. Ela já voltou. Eu não acredito em um filho. Você trouxe ela de volta. Para todos nós. Eu não acredito também. O que acontece agora? Pega as peças e começa de novo. juntos, deixe-nos descobrir. Está sempre aberto agora. Parece bom. Ah, agora tem o jardim aqui em baixo. Estava fechado esse negócio aqui. Foi aqui que a gente viu ela. Aí, é aqui mesmo. Top. O jardim da Persefody, a Queen. Sem limites ao Prince durante sua vida. Agora está levado para ele, finalmente, em todo seu esplendor. Não como a cozinha da mãe, mas não ruim. Aquilo lá era muito mais verde. Aqui está do cinza as folhas. Zé Caveira. Alguma coisa para dizer antes de ir embora? Ei, você está bem forte aí, amigo. Eu não estou sendo pagado para lhe dizer isso. Mas não sendo pagado para lhe dizer o último parte. Eu tenho que perguntar-lhe algo, amigo. O que você mesmo precisa pagar, de qualquer forma? Esse amigo não é o negócio de ninguém, mas o meu próprio. Além disso, é impolito discutir dinheiro fora de tempo. Agora, volta para me derrubar a pauta. Ok, então é isso. Já falei com todo mundo. Já pegamos tudo aqui. As lembranças, aparentemente, estão tudo completo. Pegamos todas. Na verdade, tem uma aqui ainda que está um mistério. A gente entregou um negócio para a Musa, mas parece que a gente não ganhou item nenhum. Tem uma lembrança aqui que é um mistério. Não sei de quem. Estranho. A Musa não me derrubar, não é? A do Hades? E o Hades dá um negócio? Nossa Mas não deixa pra gente chegar não É, não deixa entregar coisa pra ele não Isso aqui é pro Cerberus É, também não sei não Bom, mas é isso aí Então já vou me despedir de vocês aqui do Aden Eu não pretendo platinar o jogo mesmo Então tudo bem não ter dado certo E fazer essa... Pegar todas as lembranças. Cara, é um jogo bem divertido Assim, ainda não acho que é melhor Que Doom Eternal no quesito de Ação, porque esse aqui é muito mais repetitivo que o Doom O Doom pelo menos são fases diferentes Quando você vai progredindo e tal e tem um final mais rápido Então que você tem que jogar as mesmas coisas Várias vezes, mesmo com diálogo diferente É... mas enfim O jogo é bom pelo preço dele Acho que foi R$30 que eu paguei Se não me engano na Steam. Então meu, vale Super a pena, é mega divertido Testar essas builds muito louco com a benção dos deuses Aqui, melhorias, itens O caramba, e meu Vai a loucura que eu somente Imaginava Então eu já vou me despedindo por aqui Pra quem tiver vendo esse vídeo depois no YouTube Que eu vou postar o Waz no YouTube, com certeza É um jogo que vale a pena ser divulgado aí, né? Não que o meu canal seja Nossa, o Zang postou e todo mundo vai jogar Mas acho legal de postar lá porque é um jogo que eu me diverti bastante Então, até o próximo jogo e Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.